Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Feng em mim! Nesse vídeo eu trouxe três partidas super legais e super tensas pra vocês, tá bom? Mostrando algumas coisas pra vocês, dando algumas dicas aí, porque aconteceram coisas nas partidas que vocês vão ver, vocês já vão entender do que eu tô falando, mano. Essas partidas eu gravei antes de ter essa atualização nova que veio aí, tá bom? Dos Valds e tal, dos Ryorki, dos mapas, então eu joguei em alguns mapas que o Lupin já tava bem fortes, então vai ser o último vídeo que eu joguei na antiga atualização, mas foram partidas muito boas, mano. E eu tô aqui com essa build, que é a melhor build de Chase que eu já trouxe diversas vezes aqui no canal, tá bom? É, eu tô com uns planos aí pra trazer umas builds diferentes aí, mas aguardem que vai ter muita build legal que eu vou tá trazendo aí bem diferente pra vocês, fechou, mano? E aqui, resumidamente, vou com a lanterninha, tá bom? Eu fui com a roxa em duas partidas e com a verde em uma delas, que a roxa acabou, então eu só consigo mostrar a verde aqui. Mas a diferença delas é que uma dura mais que a outra, a roxa dura mais que a verde, tá ligado? Mas é a mesma bosta, tá ligado? A mesma coisa, e eu botei bateria nas duas pra durarem mais tempo, porque não tem como eu fazer um vídeo de survival sem ter uma lanterninha. E então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Mano, que barulho foi esse, velho, no início? Vocês ouviram, mano? Vocês devem ter ouvido, vocês ouviram? Foi o barulho da plague, realmente é uma plague, velho, é isso? Ok, mano, plaguezinha, velho, que saco, que inferno! Mas ok, é muito raro achar ela, então eu não vou reclamar, tá ligado? É muito raro achar qualquer killer, velho, qualquer killer, tipo, a maioria dos killers, que eu quis dizer, qualquer killer é complicado, né? Tanto na partida não tem ninguém, tá ligado? Ela tá infectando tudo, otaríssima! Ela não quer vir em mim, mano, ridícula, ridícula! Eu vou seguir ela até ela vir em mim, mano! Esse mapa aqui é sensacional, velho! É aquele infinito ali que eu tava, nossa senhora, velho! Mano, ela não quer vir em mim, eu vou ficar seguindo ela até ela, eu nem queria mesmo! Tô tranquilo, velho! Não, 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 ela tô daí! Ela não conseguiu infectar não, querida, quer dizer, ela vai sim, né? Só que eu... Meu Deus, ela não conseguiu! Meu Deus, meu Deus, ela não conseguiu! Que que é isso? Meu amigo! Pog, velho! Como assim? Eu não tô infectado, velho! Não faz nenhum sentido, mano! Meu amigo, velho! Que que tá... Ela conseguiu infectar não, tá bugado o bagulho não, velho! Caralho! Agora eu vou ser infectado, é muito raro isso acontecer, velho! Vamos botar no gerador, ó, ridícula! Ridícula, anti-jogo, anti-ético! Meu gerador, velho! Que falta de respeito! Ó, aquele cara ali vai pra vala! Ah não, tem uma parede sensacional aqui! É, a não ser que ela tenha feito o que ela acabou de fazer! Deve ter que tacar, mano! Ok, velho! Só que ela vai vir em mim? Não vai vir em mim, não, né? Ela vai ficar vomitando o gerador igual faz também! É o certo a se fazer! Ela tá fazendo! Ela tá vomitando o outro gerador! Ela não veio aqui, ela não entrou na cheque não! Ela foi só embora mesmo! Então eu vou voltar pra aquele meu gerador lá! Não sei que ela tenha vomitado de novo nele, né? Não, não vomitou não! Tá, desinfectou! Tá safe, velho! O cara se relou! O cara é uma lenda, velho! E vai sobrar pra mim, mano! Vou ficar aqui atrás pra não passar! Yes! Essa menina já tá bolada comigo, tá ligado? Mas ela não consegue, velho! Ela tá muito focada, mas ela não consegue, velho! Ela vomitou meu gerador! Isso é bem triste, velho! Não me viu, não me viu! Tá, aqui, eu vou voltar, vai! O bagulho quase acabando! Que tristeza, velho! Eu não vou me efetar, mano! Meu Deus! Meu Deus do céu! Agora! O cara se relou na fonte... Aquela fonte ali já tava, mas o cara se relou na fonte... Ela tem dois desses poderes! Agora, esse barulho quer dizer que o poder dela começa a dar hit, velho! Isso é bem preocupante, mano! Porque o cara pode acabar... Tem um vídeo no meu canal que os caras ficaram se relando e eu acabei com a partida por causa disso, tá ligado? Ela sobeu já usar esse bagulho de forma inteligente... É GG, mano! Já derrubou o cara, tá vendo? Já usou bem, velho! Eu não sei se o cara foi bobinho ou se for dois também, né? Ok, vai! Não quero ficar infectado... O mínimo que eu conseguir ficar não infectado vai ser nice, velho! Por que eu não vou ficar me relando na fonte, tá ligado? Até porque eu tô com... Com o Resilience, né? Então eu machucado também é bom... Só que, tipo, eu prefiro não, tá ligado? Enquanto eu evitar tá safe... Aí se ela me infectar é a vida, tá ligado? Mas é bom que o cara que tá no gancho não tá infectado... Porque esse vômito começa a dar hit, tá ligado? Não infectar o cara em si... Ela já achou outro cara e provavelmente o cara já vai cair, dependendo de onde esteja... Ah, tá ali. Não, ela não ficou no cara, então. Ela pegou outro. Eu vou descer. O foda é que se ela voltar aqui tá nós dois mortos, velho. Eu vou ter um... Pô, não sei se vale a pena... Pô, será que ela me ouviu, mané? Se pau entra no armário, eu não sei o que eu faço. Porque se... Se ela descer aqui e eu tiver aqui, eu tô morto, velho. Meu Deus. Fudeu. Corre pra caralho! Agora, ó, agora eu vou morrer, sparr. Ah, eu usei o Dead Eye. Não tem como, velho. Ela desceu, mano. Eu não acredito, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ficou numa pinha gostosinha até. Esse mapa vai sofrer aquele nerfzinho nesse loop. Vamos ver se ele vai tá aberto ou quando ele vai tá fechado. Eu sabia, mano. Quando eu tô de killer, esse bagulho nunca tá fechado. Acho que eu nem lembro de primeira vez que tava fechado. Agora, agora que eu tô de survival, óbvio que tá fechado a janela, né, velho? Senão não seria eu de survival, ó. Eu tenho uma sorte nesse jogo que eu vou te contar pra você. Meu amigo, esse gerador foi rápido, velho. Quem que é? Trapper. Nossa senhora, dá até um desgosto, assim. Uma vontade de não jogar mais. Dá uma vontade de não jogar mais. Você não tem ideia, velho. Ah, mas dá, mano. Tá numa jungle. O cara já gastou, então. Vai fazer diferença. O cara gastou muito rápido. Dá pra ter dado mais uma rota. Ele tava longe, velho. Tá, estudo arruinar já. Isso é bom que o gerador pare de voltar. Caso eu queira sair dele. E eu vou sempre querer sair. Por conta de querer salvar o escadão na terra, né? Uh, foi quase, velho. Eu sabia que eu tomaria o hit se eu não se agasse, tá ligado? Ele acha o quê, velho? Ele tá achando o quê, mano? Acho que ele não botou nenhuma trap, não. Então tá safe. Dá pra dar uma brincadinha aqui com ele, velho. Eu acho que ele não botou, né? Vai saber, mano. Vai saber, tá ligado? Ele não me ouviu. Tá bom, eu correi pra jungle hoje mesmo, estando sem a palha. Vamos ver se ele vai vir em mim. Ah, eu fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Tentar pular muito rápido isso aqui. Consegui, consegui, consegui. É isso, é isso. Ele não botou trap aqui, não. Então tá bem safe, velho. Beleza. Eu não sei se ele botou trap aqui. Ele vai pular a janela, talvez. Yep. Vou pisar, foda-se. Vai dar a volta? Ah, não foi de novo. Ah, não foi de novo. Beleza. Aqui eu morri. Obrigado, obrigado. O cara já me relou aqui já, velho. A mina tá se rilando. Vamos aproveitar e vamos relar ela. Vem cá. Ah, o Dwight sumiu, o cara desapareceu, velho. O cara é uma lenda. Ah, tá aqui, beleza. Termino de relar aqui logo, mano. Eu acho que não vai ter trap em lugar nenhum, não. A princípio. Eu acho que não. Então eu vou ficar de banho, né? Não lembro dele ter botado nada. O cara... Ele tava quebrando a parte. Talvez desse pra salvar ela ainda. Mas se bem que ele levou pra parede, né? Então eu não sei se vale... Se valeria muito a pena, velho. Mas tá bom, vai a vida. Ele vai levar pro basement, né? Porque o basement não é lá na check. Senão ele teria me levado. Mano, esse cara tá com... Com caixinha e provis. Por isso que o... Geraldo foi tão rápido, velho. No início lá, mano. Pra cá eu sei que... Pra lá eu sei que não vai ter trap. Pra lá eu já não sei. Ele deve ter botado alguma. Até porque eu acho que ele nasceu pra lá, né? Então... Dificilmente ele não botou. Aqui no porco será que tem, velho? Pô... Eu não sei agora, mano. Eu queria muito checar. Só que eu quero muito terminar de gerador primeiro. Ele achou a mina. O Dwight vai salvar ela? A outra lá no gancho. Então é tranquilo. Eu vou fazer o gerador. Porque a única coisa que eu posso fazer é... É gerador agora. Não tem mais nada que eu possa fazer, velho. Vou tentar salvar aquela mina. Mas ela não tá nem machucada. Então... A princípio ela não vai cair, velho. Eu salvou ela e provavelmente ele vai voltar agora, vai. Deu borrow time. O cara tinha borrow, pode crer, velho. Seria legal dele derrubar que eu já salva na lanterna. Não sei, né? Se ele ia sair pegando. Ele sabe que eu tô com a lanterninha agora, né, velho? Então é difícil. Mas ok. Eu vou fazer o outro gerador, então, vai. E o cara caiu ali, velho. Só que não vai dar tempo de salvar, mano. E olha que ele pegou... Brincandinho, mano. Ele pegou... Nossa senhora, olha pra onde ele pegou, velho. Eu não tô acreditando, mano. Que tristeza, velho. Vamos puxar uma chaser, velho. Vou botar uma trapzinha ali. Pode que eu já vou ali destruir. Ele sabe que eu botei. Ok. Eu não vou dar a volta nem ferrando. Ok, amiguinho. Droga, velho. Vou pular devagarinho aqui, beleza? Tá, aqui não tem trapzinha. Eu fico escabreado, mas... Beleza. Aqui dá pra dar o leu-beixo. Ah! Thank you, Jake. Deixa eu ver essa trapzinha aqui, velho. Olha essa trapzinha aqui, marotíssima. Ah, eu vou pisar pra ele me salvar. Pronto, ó. É pontinho de graça pra ele. Pronto, agora me heal, amiguinho. Ok, amiguinho. Já healou. Ela já gastou a cheque. Ela gastou a cheque quando eu tava no gancho. A mina é uma lenda, velho. Esse lugar tá muito forte, porque tem uma jungle dinho do lado de uma cheque, velho. Aí é... Checar pra você não usar em trapzinha. Tá, tô em trapzinha. Não, tô certo. Então, bora. Rilar lá mesmo, vai. Beleza, amiguinha. Agora só fazer gerador. Os caras podiam estar fazendo gerador, velho. Tipo, eles estavam se rilando. Quando eu tava no gancho, ao invés de estar fazendo gerador, tá ligado? Se eu estivesse fazendo, era GG, velho. Ok, acabamos. Eu só achei muito que eu ia pisar numa trapzinha ali, velho. Meu Deus do céu, velho. E o outro ativou a adrenalina, mano. Então agora é só pegar e vazar, velho. Só bora, mano. Tentar achar uma portinha aqui e GG, velho. Hum... Paletezinho aqui, God. Vê, vai pegar. Haha. Not today, miguinho. Not today. Vai sobrar pra mim. Esse bicho tem... Esse bicho tem save the best, mano. Eu vou correr lá de novo, foda-se, velho. Ah, ele achou outra pessoa. Ainda bem que foi obsessão, que aí ia perder umas stackzinhas, velho. É, carrega mais lento. Mano, eu não vi esse cara botar uma trap, velho. Que inacreditável. Vai correr pra lá, né, provavelmente. Chegou na porta? Noops. Haha. Ah, não dava não, velho. Que droga, mano. Triste, velho. Tentar salvar esse cara, vai. Ah, mentira. Que ele caiu, velho. Vai correr pra caralho. Não. Haha. Not today, not today. Na-na-na-na-na-na-today. Not today. Haha. Beijo, Trapper. Só correr agora e GG, velho. Hahaha. Noóis. 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 Hehe. Ok, bora lá. Bora lá, gameplay de Survivor. Uma Huntress. Uma fucking Huntress. E ela acertou o gerador, velho. Filha de uma Shinters. Ela correu pra ali, ó. Uma Huntress e ela tá pita, velho. Ela tá pita. Tá ok. Se o cara voltar, a gente rush o gerador e já acaba... Meu Deus do céu. O cara é o deus do game, velho. Meu Deus, ela voltou, velho. Nem ferrando. Ok. Eu só não quero que ela taque o machado em mim. Uh! Que delícia, mano! Pô, eu entrei no cérebro dessa Huntress agora, mano. Pior que ela não volte aqui. Ela acertou o outro cara, isso sim, velho. Tentar salvar esse cara. Será que ela vai me ver aqui? Ah, aqui não dá nada. Ela olhou pra parede direitinho. Se o cara vai um pouquinho mais pra lá, era GG, velho. Complicado é que aqui é uma Dead Zone, né? Eu não quero... Eu vou sair daqui, mano. Ela vai voltar, eu vou... Aí quando ela entrar por ali, eu vou sair correndo daqui, ó. Tchau. Só se ela voltar. Se ela voltar, eu tô ferrado, mano. Ela tá safe. Ela vai seguir meu rastro agora? Tá, beleza. Sai correndo agora. Só bora, velho. Mete o Pierre, mas pra muito longe. Beleza? Sai fora. Ela errou mesmo? Ela vai vir em mim, ok. Tão eu entrando numa jungle, um lugar muito bom, inclusive. Só que eu vou correr em volta daqui, velho. Ah, não. Ah, eu vou só pular. Eu vou só pular. Eu vou ser acertado, mas aí ela não consegue me derrubar, tá ligado? Só ser acertado é importante. Ok. É isso, é isso, é isso, é isso. Ok, eu pulando, ela não consegue fazer mais nada depois, tá ligado? Não sei se eu vou tacar agora. Uh! Vou tacar, agora eu vou tacar. Pronto. Ok, eu vou correr pra cá, porque aqui tem um palete muito bom. Dá a volta por aqui? Ah, ela me obrigou a ficar aqui, filha da puta, velho. Aqui eu acho que não passa, não. Não pega, nice. Só que aqui eu vou ter que usar o dead rastro, talvez. Não, 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 ela não tacou não, pode crer. Vou chegar pra obrigar ela a quebrar. Beleza. Aqui ela não consegue me acertar, não. É isso. Ela achou que eu ia tentar desviar e eu só corri reto. Daí eu consegui fugir, tá ligado? Ela não conseguiu fugir do rastro do machado dela. Nossa, eu não tinha visto ela ali, não. Se eu tomo essa, mas eu ia tomar um susto, velho. Eu ia tomar um susto, meu amigo. Mano, me rila, velho. Obrigado. Meu Deus, eu não tinha visto que ela foi pra ali, mano. Ainda bem que ali ela não tinha range. Não é uma... Ela pode ter no ar de escolha ali. Eu teria, né? Eu uso no ar de escolha ali. Tá, mas ela não tem não. Senão ela teria visto aqui já. Claudete, volta aqui, velho. Essa Claudete, mano. Ela só vai correndo, velho. Só vai correndo de desespero e medo. Ok, a nossa chase foi perfeita, mano. Eita. Ok. Ah, ela fez caquinha, né? Isso é isso que eu queria que ela fizesse. Dá pra dar umas duas voltas com dead high, dá pra dar três. Bom, ela fez isso, então dá pra dar umas cinco voltas agora. Ela tá rodando pro lado errado ainda. Cega ela. Agora eu vou correr. Pô, two wall não é bom, não. Vou ficar aqui na jungle, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, ela não ficou em mim, não, né? Tá, eu gastei que aí já vai mais um girador. Ela só consegue me ver. Isso é triste, velho. Ela não podia ficar em mim de jeito nenhum. Ok. Beleza. Ela vai pular, certeza. Ok, dead high. Eu já tive que usar. Eu poderia até tentar desviar, tá ligado? Eu vou dar a volta aqui na two wall. Agora eu vou dar a volta por aqui. Agora eu vou dar a volta por aqui. Aqui eu tô morto, velho. Ah não, ela tacou na esse, velho. Ela achou que eu ia correr reto. Ok? Só que aqui eu tomei. Nossa, que mentira. É, aqui eu não tinha o que fazer. Se ela não tivesse com o adão de levantar rápido, dava bom, tá ligado? Mas ok, vai. Mandou muito bem. Matiu all contra a Hunter, a gente mandou muito bem. E foi mais um girador e já tá indo outro, velho. Nice, mano. Ela já vai pegar outra mina lá. Isso é bem triste, velho. O cara ter caído tão rápido assim é bem triste. Mas ok. Vou tentar correr nesse girador aqui, que tava sendo feito, né? Complicado. Nossa, a mina já morri. Ela vai tacar a machada aqui, ó. Ó, tacou. Tacou a machada levantada. Ela sabia que eu tava aqui, ó. Ah, ela recarregou. Pode crer. Não vale a pena eu ficar ali, então não, mano. Eu vou correr pra cá e vou tentar pegar uma chance por aqui. Vou complicar daí. Tá, tá. Ok, ela foi chutar. Beleza. Tá, ela não me viu. Perfeito, então, mano. Só bora. Só achar isso aqui que eu tô com adrenalina. A não ser que ela taca o machado dali aqui. Eu tenho que prestar atenção nisso. Tá, ela voltou. Ela voltou feião. Eu vou ficar enchendo o saco dela aqui, mano. Se os caras forem inteligentes, eles vão fazer outro girador. Ela não me viu. Quer dizer, ela me viu, ela me viu. Só que ela não quis vir em mim. Cadê ela? Ela tá ali. Beleza, beleza, beleza. Sai fora, mano. Só fazer essa pembola. Complicado. Dali acerta? Achei que ela tava... Oh, meu Deus. Nossa senhora. Meu amigo. Tá, não consegue. Nossa senhora. Pula a janela, por favor. Sai da frente. Meu Deus. Ah, ela me deu quiete, véi. Mano, a Jane me ferrou, véi. Meu Deus, Jane. Ah, meu Deus. Me rila. Tá com uma aqui. Espero que eu não venha o machado da casa do Chintento. Pior que vai vir mesmo. Mano, vai vir, velho. Sai, sai. Vai, me rila. Ela não consegue acertar aqui. Só se ela for... Não, tem como, né? Tem como. Carai, mano. Ainda bem que eu tava vendo ela. Calma, ela tá lá ainda? Meu Deus do céu. Tá, pelo menos ela conseguiu me rila. Tinha o make it. Aí tá safe, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, eu volto pra um e a Cladest volta pro outro, velho. Não tem erro, mano. Ela tá aqui, mané. Carai, mano. Ela não deixa o ex-gerador, velho. Só que é só a Cladest ir pro outro, tá ligado? Ok, mano. E a Jane gastou a pembola. Ah, beleza, mano. Tu se pegou. Ela gastou esse palete aqui já, mano. Eu vou ter que correr pra cá. Nossa, não pegou. Nice. Resilience God. Ok. Dá a volta por ali. Pode crer. Vai levantar a machada aqui, provavelmente. Ela não vai ficar em mim, né? Tá, ela não vai ficar em mim. Complicado é que ela deve voltar, talvez. Voltou, voltou. Não, não voltou. My God, mano. Ela acabou. Nice. É isso? É disso que a gente tava precisando, velho? Nice, mano. É disso, cara. É só ficar um tempinho com ela que o cara já acaba virador, velho. Será que consegue vir o machado aqui? Consegui, consegue. Mas tem que ser perfeito, velho. Mas dá. Dá pra vir por ali, ó. Subir naquela descavadeira dá pra atacar o machado. Eu já consegui fazer isso. Mas não é tão fácil assim, não, mano. Oh my God. Só abrir aqui e GG, mano. Fugimos. Tomei na chimpepa? Tomei na chimpepa. Mas pelo menos... Meu Deus do céu! Que desviada foi essa? Meu amigo! Tá doido, mano. GGzão, velho. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de Survivor aí, velho. Foi muito divertido a sua partida. Foi muito boa. Aquela gente me ferrou. Não era pra eu ter caído a segunda vez, velho. Não era pra eu ter caído. Impressionante. Mas tá bom. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Fala aí se vocês querem mais vídeos de Survivor, que eu com certeza vou trazer vários. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho